Sexto e sábado é dia de Botafora de São João na Nordif Dois dias com as vantagens e os preços que você pediu Confira! Lâmpada eletrônica de 15 watts, gelite 4,60 Conjunto bacia mais caixa acoprada Selite, 189 reais Assento sanitário branco a manco, apenas 16,90 Cabo flex 2,5mm, todas as marcas por 68 reais Nesta sexta e sábado vá até a Nordif E aproveite o Botafora de São João na Nordif Faz parte do seu dia a dia Tchau!